O lançamento para o Araújo, recebendo pela meia-direita, bate para a marcação, grande drible. Saiu bem do Adriano, focou na direita, para o Graffiti, vai fazer o cruzamento, vai ser direto. Graffiti! Foi para a jogada, para cima do Kleber, que está de lateral ao direito, mas vem aqui, pelo meio. Olha o Diego, tentando ainda a tabela, ele fez a jogada com o Gabriel, o Kleber bateu para o gol, o goleiro perto. Ali o Marabá, dominou bem pelo time do Goiás, bateu para o gol! Saiu do Adriano, invadiu a área, tentou o drible e o Juiz está dando! Penalidade máxima para o Goiás! O Vangéria é bom, pegador de pênalti, de vez em quando dá os passinhos para a frente, vamos ver. Partiu o Dima, correu, pé direito na bola, parou, bateu, o gol! Dima, do Goiás! Traz a bola para o pé esquerdo, jogou na frente para o Fábio Simplicio, arrumou, tocou para o Diego, roubou, bola para o Simplicio, olha o gol do São Paulo! Fábio Simplicio, do São Paulo! Sete minutos do segundo tempo! Bonito gol do São Paulo! A jogada do Kleber, do Simplicio, a tabela dele com o Diego Tardelli, que devolveu em grande estilo, Fábio Simplicio, camisa sete! Ricardinho domina bem, domina bonito, tentou o passe para o Simplicio, errou, Josué cortou, vai embora o time do Goiás, Josué faz o cruzamento, olha o gol! GOOOOOOOL! Dima, do Goiás! Vai sair machucado, né? Isso, está sentindo. Olha o time do São Paulo chegando à posição, é gol do Ricardinho, vai sair o gol do São Paulo para fora! 3 para a equipe do Goiás, 1 para o São Paulo!